Tá te dando, tá te dando, é doce, é docinho, tá? Grava a mão maior, tio, o que que deu pra você, tá? Vamos lá, mais um leitão, leitor? É uma leitão, leitor, leitor? 20 reais? 40 reais aqui, 40? 50 reais, 50 reais? 60 reais? 60 reais? 70 reais? 70 reais? 80 reais? 80? 90 reais? 100 reais? 100 reais? 100 reais? 110 reais? 120? 130 reais? 140 reais? 140, 140? Eu tenho 140, 140, quem me dá mais? 140 eu tenho, 140, 140, é a última, 140 eu tenho aqui, quem me dá mais? 140 reais, 140, eu tenho 140, 140 não é nenhuma? Tá barato demais, 145, 146, 146, eu sei 146, 146, quem me dá mais, 146, 146, quem me dá mais? 147, 148, 148, 148, 148, me dá 150, 750 reais eu tenho, eu tenho 150, 151, 151, 151, tá levando, por enquanto 151 tá levando, quem me dá 152? 151, 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 151 Dá mais? 765, tô aí? Dá mais? Dá mais? 1,5. 765, quem vai? 2, 3. Olha aqui. 765, Wilson.